no ai ual Cita, cita, cita. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 e coas. What the fuck is that? 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 No. Nah. Juan. Começam, dinjer. What the fuck is that? Okay, you like it. Okay. Arte. Time. Arte. 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 Ya se acorda de la musica de il'antero. Arte. 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 Ahh. No tengo novia ahí. Por seguro. E aí É de caça, hein? Ui Ah, eu vou... Ui, sim... Uuu, não, me perdi. Não, não... Que aconteceu, bludos? Ah, é gentil, né? Foi rápido, bludos Não chegaram a pausar Olha a trama de a película Podemos terminar a película aqui? Olha como antoja Miku, eh? Miku tá mais trevio aqui, eh? Pra mim foi a segunda melhor escena, a primeira foi a do Diego